Matheus, eu tô triste. Ciro, eu não aguento ver você mais triste. Eu não aguento. Sabe por que eu tô triste? Por quê? Porque estamos no meio de junho e Lucas penteado. Sério. Cara, quem se importa com o ex-BBB a essa altura do campeonato, a essa altura do ano? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O Ciro não aguenta mais. E mais uma vez nós estamos aqui para analisar o novo, o último episódio de Casa Kalimann. Vem com nós. Ai, ai. Eu tô triste, Matheus. Eu tô muito triste. Eu tô muito triste porque, realmente, meio do ano, a gente tem que ver ex-BBB indo no Casa Kalimann. Olha, sinceramente, eu não sei como é que a gente tá fazendo isso até agora. Mas se você quer ajudar a gente, você preza por esse trabalho que a gente faz aqui de ficar toda semana assistindo o Casa Kalimann. Só pra trazer essa resenha aqui pra vocês, inscreva-se aí no canal do Brasil que deu certo. Beleza? Toda semana tem vídeo sobre o Casa Kalimann e diariamente temos vídeo sobre outros assuntos envolvendo aí a cultura muito popular brasileira também. Tá certo? Tá certo, Ciro. E a gente ultrapassou agora a metade aí dos programas de Casa Kalimann. Chegamos no oitavo episódio. Teoricamente, serão 13 aí no total. E tivemos o Lucas Peiteado. A crocodilagem. Crocodilagem, Ciro. Essa é a palavra certa. Já começou com o seguinte. Paulo Vieira, o grande Paulo Vieira, um amor de pessoa, um grande profissional, ele passou a semana passada e o início dessa inteira falando que era ele o convidado do Casa Kalimann. Era ele, ele falou, não, pessoal, vai ter que assistir. Quem reclamar vai tomar bloc. O Twitter do Paulo Vieira é uma maravilha, assim. Eu adoro seguir ele. É maravilha, o cara é show. E aí o que acontece? Na madrugada, de terça pra quarta aí, né, na virada do dia, quem aparece como convidado de Casa Kalimann? Lucas Peiteado. Já começou errado. Já começou errado. Já, cara, é impressionante como tudo, o entorno desse programa é errado, né, Ciro? Rede Globo canalha, né? Rede Globo canalha. E isso aí, Matheus, só comprova a minha tese de que eles estão mudando a sequência de programas agora, né? Com certeza, quando eles gravaram todos os episódios, eles tinham uma sequência na cabeça. E aí, conforme os fatos foram rolando no Brasil, eles foram mudando as coisas, né? Muita gente falou que aquele episódio do Rodolfo, que foi o segundo, era o mais interessante de todos, né? E aí eles deixaram os piores pro final. E a gente tá vendo isso de fato agora, né? A gente tá vendo que, realmente, os episódios mais sem graça de todos foram deixados mais pra frente. É aquela coisa, né? Eu imagino que eles devem ter pensado, pô, pelo menos na estreia vai rolar um hype, né? A galera vai querer ver, porque é uma estreia. Isso aí dura umas duas, três semanas ali e tal. Depois, para um pouco, né? Tanto que nós somos as únicas pessoas que continuam assistindo o Casa Kalimann até agora. Eu acho que nem, ironicamente, as outras pessoas estão assistindo agora, né? Só a gente tá vendo isso, cara. A gente perdeu um grande aliado, né? Nosso amigo Fábio, do Coisas de TV, largou aí a batalha, né? Ele não aguentou o episódio com o GK. Ele largou, mano. Agora, essa tarefa só resta ao Brasil que deu certo. As duas únicas pessoas que estão assistindo o Casa Kalimann no Brasil inteiro. A prova disso é que Casa Kalimann já não consta no Top 10 do Globoplay faz um tempo considerável, né, Ciro? Eu tive que adicionar a minha lista de favoritos pra eu poder achar Casa Kalimann, né? Porque antes era só ir lá, né? No Top 10, ali, né? Produtos em destaque e tal, né? Hoje eu abri o Globoplay, tava ali o Bussunda gigantesco, né? E nenhum sinal de Rafaela Kalimann aí, né? Rafa Kalimann, está complicada a vida. E como você falou, Ciro, também, os programas desinteressantes estão sendo deixados por último. E hoje foi o programa mais desinteressante de todos, assim, sabe? Cara, foi disparado um programa, assim, que não despertou uma única emoção na minha face enquanto eu estava assistindo aí, porque foi terrível. Foi terrível, Lucas Peiteado. Ninguém se importa com o Lucas Peiteado em junho de 2021. Absolutamente ninguém. Ninguém sabe mais o que aconteceu com esse menino, ninguém lembra mais dele. Beleza. É lamentável, Ciro. É lamentável, lamentável. Eu tô... Eu fico pensando, eu fico pensando nisso, assim, né? Porque eu falei, cara, por que que deixaram tão pra frente esse episódio com o Lucas Peiteado? Por que que não soltaram ele logo em segundo ou terceiro, né? Lá, quando a galera ainda se importava um pouco mais com essa edição do Big Brother. Só que agora tá explicado, né? É porque o episódio, realmente, ele consegue ser pior do que aqueles primeiros que foram lançados, né? Foi o menor episódio. Foi o menor de tempo de duração. Esse não teve nem 18. Teve 17 minutos. 17 minutos. Além disso, uma outra coisa me chamou a atenção. Não sei se você reparou nisso. Teve apenas três quadros nesse programa. Não teve quatro, como habitualmente tem, né? Foram apenas três. Então, o que me leva a pensar? Será que eles cortaram coisa fora ali? Será que teve algum quadro que tava tão cringe que eles falaram, cara, não, vamos deixar fora isso aqui, vai. Outra teoria sua, Ciro, que eu acho que vai se confirmando, né? Eu imagino que todos os convidados, eles gravam todos os quadros e aí eles vão selecionando pra ver o que ficou menos pior. O programa dessa vez, ele começou até de uma forma teoricamente simpática, né? Eu gostei muito da Rafa Kalimann Tecnológica. Porque, assim, o programa abriu com ela assim, Ai, gente, eu vou tentar explicar pra vocês tudo que vai acontecer no programa hoje num formato Stories. Eu vou me desafiar a contar pra vocês tudo que vai rolar no tempo de um Stories. Preparados? Como se acontecesse muita coisa. É assim, nossa, acontece tanta coisa. É tão difícil falar o que acontece num programa em 30 segundos. Tem ex-BBB 21, tem dublagem, tem samba, tem surpresa, tem gente cozinhando de cabeça pra baixo, tudo isso e muito mais. E ela usou menos ainda. Foi em 15, foi em 10 segundos. Sei lá quanto tempo ela usou. Foi muito pouco. E aí, né, entra lá o Lucas penteado, né, blá, 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 conversa vai, conversa vem. Aí ela me solta, Lucas, como eu sou muito digital... Lucas, como eu sou muito digital, a gente vai agora pra um quadro que tá inspirado em algo que tá bombando nas redes sociais. Essa frase, como eu sou muito digital, ela me pegou de uma maneira muito grande. Rafa Kalimann, a nossa Eva Byte, né, a Eva Byte, pra quem lembra do Fantástico. O DNA é o manual de instruções para a fabricação de um ser humano. Nossa, como você é tecnológica, né, cacete, como você, nossa, como você manja da tecnologia, né. E tudo isso pra fazer uma batalha de lip sync. Bombando nas redes sociais, que são as dublagens. Ah, eu vi. Você gosta? Você dubla de vez em quando. Eu odeio a pessoa que inventou o lip sync. Essa pessoa, ela tá na minha escala pessoal lá embaixo, eu odeio. Pois é, cara, essa batalha de lip sync realmente foi o pior momento desse programa, né. Como se pudessem existir piores momentos. Basicamente, era o Lucas Penteado imitando alguns personagens da escolinha. Garotas do meu Brasil, Bruninho Winsby, aqui pra vocês. Zé Bonitinho, o perigote das mulheres. E o personagem imitado pela Rafa Kalimann era simplesmente o babu, né. Não tenho tanquinho, não tenho bronzeado, então deixa a treta comigo. Eu gosto das pessoas imperfeitas. Eu sou imperfeito. Viva os imperfeitos. O babu deve ter adorado isso, né. Deve ter adorado. A ironia, né. A ironia disso tudo, né. Eu fico imaginando o babu na casa dele. Se ele assistiu isso, né. Provavelmente ele nem viu, tá ligado. Cara, essa batalha de lip sync, ela não faz sentido nenhum. Aí rolou, assim, uma coisa que me agradou nesse episódio, se é que isso é possível, é que eu senti que teve mais entrevista. Você reparou nisso também? Rolou um papo maior nesse programa. Não, então, rolou um papo maior, só que, assim, ele é um papo meio problemático. Por quê? Justamente por isso que eu falei no começo aqui. Por que que jogaram esse episódio tão pra frente? A gente tá vendo esse episódio em junho de 2021. Ele tá completamente datado, esse programa, assim, né. É aquela coisa, a Rafa Kalimann falando pra ele, Ai, nossa, eu queria te abraçar ali naquele momento, que a galera atirou pedras em você. O Brasil todo queria fazer naquele momento. A gente queria muito te abraçar. Ela quer fazer eu chorar, gente. Cara, é totalmente datada essa conversa, assim. Ninguém se importa mais com isso, sabe. Depois tem um outro quadro lá com o Shane de Pilares, ele fala algumas coisas, tipo, é, não, porque você combateu o mal ali, não sei o quê e tal. Eu que acompanhei tudo que você passou, não foi nada diferente do que eu já passei. Fiquei meio assim, pô, só faltou a galera xingar a Karol Conká ali, tá ligado? E tomei as mesmas atitudes que você tomou, não dando confiança pras pessoas do mal, que gostam de praticar o mal. E, meu, já meio que passou, assim, sabe. Ninguém mais odeia tanto a Karol Conká, assim. E tem, num outro momento lá, no quadro final, a Rafa Kalimann pergunta pra ele, Ah, Gil ou Juliette? Uma pergunta, uma curiosidade. Gilberto ou Juliette? Uh-uh. Tipo, foda-se, velho. Cara, faz cinco meses que acabou o BBB, velho. Ninguém se importa. Ah, você é Gil ou Juliette? Gilberto ou Juliette, Lucas? Bate sal. Cara, é... Quem são essas pessoas, né? Se é uma pessoa desateita, ela fala, meu, quem são essas duas pessoas? Eu não sei quem é. É datado o programa, tá ligado? Como é que me solta hoje um programa com esse papo, sabe? Cara, horrível. E ainda, Ciro, você falou do Xande. Eu fiquei muito constrangido pelo Xande de Pilares, tá lá, né? Espero que, assim, tenha rolado uma grana, tenha rolado uma compensação, alguma coisa, assim, pro Xande, né? Que foi totalmente aleatório. O cara tá lá, assim, tipo, Pô, você gosta de samba? Ah, eu gosto. Ah, tá bom, aí. Tá aqui o Xande de Pilares, né? Falei, porra. Cantando a música da dona do Pedaço, né? Pega essa cabeça, mete o bem, vai nascer. Manda essa tristeza embora. Mas, assim, eu admito que essa parte dele cantando a música da dona do Pedaço, pelo menos, foi a melhor parte do programa, porque, pô, é o Xande de Pilares. Foi uma surpresa agradável. É, claro, né? Foi uma surpresa agradável, pô. É o Xande aparecendo ali, né? Não teve uma atração musical até hoje, né? Foi a primeira vez que teve isso, né? Apesar de ser um playback que ele tava fazendo ali e tal, foi legal, né? Uma música animada. Eu adoro aquela música, tá? A chuva só vem quando tem que molhar. A vida é preciso aprender. Foram os três minutos mais refrescantes, assim, desse programa, sabe? E aí, Círio, pra provar que esse programa realmente não tem salvação alguma, mais uma vez teve o quadro de fazer a refeição de ponta cabeça e o brilho se foi. Aí a gente vai fazer... O tomate... O tomate... O tomate aqui também é bom pra pele. Não tem mais graça, nenhum convidado se esforça. Mas chegou um ponto que a própria Rafa Kalimann, ela largou a mão. Eu vou ficar segurando esse negócio, não. Mas você não vou mais temperarada. E jogou o bagulho pro alto, não, pra baixo, né? No caso ali. Esse quadro do... Deles Cozinhando de Cabeça Pra Baixo, que terminou o programa, acho que foi pra terminar, assim, com uma chave de lágrimas, né? Com uma chave de tristeza, assim. Porque, realmente, a única vez que esse quadro foi bom foi com o Rodolfo, justamente porque ele tentou se esforçar a fazer a receita, né? Quando as pessoas não se esforçam pra fazer, não fica engraçado. Fica só eles jogando as coisas pra cima, assim, e acabou, sabe? Se nem a própria apresentadora do programa se esforça pra fazer a receita ali, né? Que dirá o convidado, né? Então, assim, vira só uma coisa, fica, ah, vamos jogar o tomate pra cima aqui, sabe? E chegou no ponto que o Lucas Penteado começou a jogar salsa na cara dele, né? Põe salsinha! Salsinha também é pão pra pele! Isso é sal! Cadê? Começou a jogar foda-se, vou jogar salsa na minha cara aqui, né? Esse programa, assim, foi o programa mais desinteressante de todos. Disparado por todos os motivos que a gente elencou aqui. Até agora, eu estou cravando que esse é o pior episódio de Casa Kálima, conseguindo superar o de Lumena, o que foi muito difícil, mas conseguiu. Conseguiu, assim, com uma grande proeza, eliminar, assim, jogar ali, passar na frente e ser o pior episódio de Casa Kálima. Esperamos que, de semana que vem, seja o de Paulo Vieira, né? A Globo não dê essa bancada com o Paulo Vieira. E lembrando que ainda temos um episódio com Sara Andrade e Juliana Paz. O de Sara Andrade... Eu quero ver o que a Globo vai fazer, porque a Sara está com o contrato praticamente fechado, né? Com a RedeTV ou com o SBT. Eu não lembro. Acho que era com o SBT. Com o SBT. Então, assim, se fechar o contrato, a Globo vai exibir, vai dar visibilidade pra Sara agora? Juliana Paz, a gente nem precisa falar, né? O que aconteceu recentemente. O que a Globo... Será que teremos 11 episódios ao invés de 13, no total de Casa Kálima? Eu acho que essa vai ser a grande atração. das próximas semanas aí do Casa Kálima. E agora falta descobrir um convidado, né, Ciro? Falta descobrir dois convidados, na verdade. Esse episódio com o Sara Andrade é só pra gente chegar em julho de 2021 ainda falando de ex-BBB, tá ligado? Não é possível assim, cara. A gente tá falando de Lucas Penteado hoje e daqui a duas semanas a gente vai estar falando de Sara Andrade ainda. Meu Deus, chega, velho. Ninguém se importa mais, tá ligado? Estamos gravando esse episódio no dia 17 de junho. Então, assim, dia 22 e dia 29 tem mais dois episódios pra sair aí. Um deve ser o do Paulo Vieira. Esperamos que o outro seja o de Sara pra gente não chegar em julho falando de ex-BBB, né, Ciro? Pois é. Lembrando que ao final da temporada nós vamos gravar um vídeo aqui com o ranking do menos pior ao pior de todos. Aqui a gente vai rankear todos os episódios de Casa Kálima, né? Pô, afinal de contas olha o esforço que a gente tá tendo aqui, né? De ver todos os episódios dessa merda. Então, assim, aguardem. Aguardem. Que vem aí. Que vem aí. Não, e outro bagulho que eu queria também chamar a atenção aqui, Matheus, só pra terminar de falar sobre o programa em si é que quando eles terminam a receita ou alguma outra coisa aparece lá desafio concluído com sucesso. Lucas, desafio concluído com sucesso. Não foi concluído com sucesso. Pô, ele não fez nada ali, saca? Meu Deus do céu. Hum, mas não precisa comer mais, não. E com isso a gente vai ficando por aqui. É tipo, claramente foi a produção que fez ali aquela guacamole depois, tá ligado? A JK revelou isso, né, no programa passado. Mas não que precisasse ser revelado, né? Era óbvio que alguém fez aquilo, né? Eles não fizeram absolutamente nada ali. Então, assim, não foi concluído com sucesso o desafio. Chega, eu tô revoltado com esse programa, né? Não aguento mais. Somente a volta do quadro do Botão pode salvar a Casa Calima. Coincidentemente, desde que o quadro do Botão foi, a cada semana é o pior episódio de Casa Calima. Meus amigos e minhas amigas que nos assistem, é isso, essa foi mais uma análise aí certeira de Casa Calima, dessa vez com o Lucas Penteado. A gente quer saber o seu comentário, a sua opinião. Deixa aí o que você achou desse episódio, se você assistiu. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, pra você não perder absolutamente nenhuma novidade sobre a cultura muito popular brasileira, sobre o papo sobre televisão, sobre tudo que envolve esse universo aí. O Brasil que deu certo é o seu canal. Quais os outros recados, Ciro? Seja membro, né, do Brasil que deu certo. Tem o botão Seja Membro ali embaixo, dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo todo mês, lives exclusivas, vídeos exclusivos também, tudo isso pra um valor bem pequeno, que provavelmente não vai fazer muita diferença pra você, mas pra gente vai fazer bastante. E entre também na lojinha do Brasil que deu certo, www.brasilquedeucerto.com.br, dessa maneira você vai encontrar os melhores produtos da internet brasileira, como a caneca do Brasil que deu certo, o neon ali do Brasil que deu certo, infelizmente, não está à venda. Aquele ali a gente ainda não produz, mas essa camiseta está lá, eu odeio maçã farinhenta e muitas outras coisas legais, muitas coisas bacanas, meias, camisetas, panos de prato, eu sei que você vai gostar, tá certo? É isso aí. Vamos fechar esse episódio de que forma, Ciro? Vamos fechar esse episódio com a abertura de A Dona do Pegaço. Quem cultiva a semente do amor. Faz falta, faz falta. É isso, meus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo do Brasil que deu certo. É nóis! Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor E não se apavora no abor nenhum não se apavora Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma